E aí, meu povo, nem contei pra vocês, nem mostrei pra vocês a parede, tô aqui deitada, sentada, na verdade, mas deixa eu contar a saga, né? Eu fui, contratei umas meninas pra colocar papel de parede, inclusive aquele ali, ó, aquele papel de parede ali de triângulos que a gente ia colocar na parede, e nesta daqui também, ó, eu, e nesta daqui também. Só que essa parede, ela é muito quente, começou a criar bolhas quando ela colocou o segundo papel, aí eu desisti, eu disse, então vamos pintar, aí eu chamei, já falei com o pintor pra pintar, só que aí ele só tem tempo de vir segunda-feira, e pra pintar mesmo, ele só ia pintar na outra semana, por quê? Porque corrido, né, avisei em cima da hora. Aí, resumo da história, a gente tinha comprado uma tinta branco-neve, aí eu disse, então vamos comprar um negocinho de tinta pra pintar, pra misturar o preto com o branco pra virar cinza, deu certo, tô aqui, pintamos. Eu, Vinícius e Valter, pintamos essa parede inteira. Ali em cima também tá tudo pintado. Aí, o que é que a gente tá fazendo agora? Agora nós estamos montando o berço, desde seis horas já, não. Por quê? Porque nós queremos participar, queremos fazer tudo, assim como fizemos o quartinho de Vinícius. Então, estamos montando o berço agora, e quando estiver pronto aqui eu mostro pra vocês, porque tem o berço, aí tem a cama babá e tem a cômoda, mas hoje vai só o berço. Cada coisa, assim, vamos nas etapas. Eu já tô inchada. A minha mãozinha, como é que tá? Agora sim! Berço montado, parede pintada, agora, só depois de amanhã, no feriado, de dois de novembro, dia de finados, para a gente terminar. Olha só que lindo! Gente, Gente, eu não quero aparecer, porque eu tô praticamente desnuda. Não calou da nada aqui. Mas atualizar vocês como estamos. Montamos o berço, montamos a cama babá, tá tudo pintado, graças a Deus. Comprei aqui umas divisórias, que na verdade, pra cômoda, mas nem precisou, porque... Mas eu vou usar, entendeu? Calma que eu vou usar. Aí tem umas coisinhas aqui do enxovar lá ainda, mamadeiras, aqui da cama. E aqui, a parte mais linda do quarto. Olha só isso! Que a gente preparou. Ficamos pensando o que a gente ia fazer aqui nessa parte, né? Que tem aquele da cerâmica. Então a gente decidiu comprar. Então compramos no Mercado Livre, esse... Como é que chama? Muro inglês. E aí coloquei ali... É porque eu tô nua, não quero aparecer no espelho. Mas ali, ó, esse... Essa cômoda a gente montou também. Aí ali ficou a lixeirinha e o cesto de roupa suja. E eu não vejo a hora de estar tudo pronto. Tá ficando tudo tão lindo. Vocês estão gostando? Ai, eu tô amando. Tá ficando tudo... Tudo perfeito. Ih, que ficou lindo. Ai, pera. Ai, que lindo! Estamos aqui no processo de colocar o dorsal, que chamamos de mosquiteiro. Mas eu vou mostrar pra vocês. Chegou o guarda-roupa, ó. E aqui já estamos assim. Mas eu vou mostrar tudo pra vocês. Estou direitinho nos detalhes. É porque eu estou muito cansada. Olha os peizinhos. Os peizinhos como estão. E aqui já estamos assim. E aqui já estamos assim.